Marcia Europeia e os segredos da cabala, tudo bem? Ótimo, boa tarde, você tá bem? Boa tarde, eu tô. Como é que tá o tempo lá fora? Quente ou calor? Quente ou calor, olha, quente ou frio? Quente ou frio? Vento com sol. Tá ventando? Tá ventando com sol. É bom, é bom. Tá gostoso? Tá gostoso. Eu vi todo empacotado. É por isso que eu perguntei, porque eu também vi e já tá me dando calor. Mas eu tô quente, eu tô me sentindo muito quente aqui. Marcia Europeia, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. A Valkyria, você já tá com o nome, a data de nascimento, Valkyria diz. Olá, Regina. Há três meses, perdi um amigo num acidente. Dias depois, comecei a vê-lo em meus sonhos e agora acho que o vejo na minha casa. Minha filha mora comigo e diz que é só impressão minha. Será que ele pode estar querendo se comunicar comigo? Então vamos lá. Valkyria tem uma energia muito sensitiva. Ela é uma mulher sensitiva. Ela tem oito na cabeça, seis nos pés e quatorze e cinco de um lado. Essa energia eu conheço muito. Ela tem a minha energia. Olha! Então vamos lá, Valkyria. Você é uma mulher sensitiva. O que tá acontecendo hoje é o que você precisa fazer pra sua vida andar. Parar, focar, olhar pra frente e esquecer o passado. E detalhe, esse seu lado espiritual, você precisa trabalhar ele pra si mesma. Então esse espírito deve estar falando, alguma coisa tá faltando em você que você não tá olhando pra você mesmo. Então o espírito quer falar o quê? Olhe pra você, se cuide. Olhe pra frente que sua vida, ela é maravilhosa. Não leva por impressão negativa. Leve por uma impressão boa. Tá? Olhe pra frente. Sua pedrinha é o cristalzinho branco, tá? E eu trouxe hoje o quartzo negro, que muita gente não conhece, que também serve pra você por conta dos seis. Tá. A próxima pergunta é da Patrícia e diz... Olá, Márcia. Meu relacionamento amoroso não vai muito bem e gostaria de saber se ele vai melhorar. Será que ele gosta mesmo de mim? Gostei da pergunta. Vamos lá. Uma mulher dos sete dificilmente perde pra ela mesma ou pra outra pessoa. Então o que tá faltando, hoje o que tá faltando na realidade, é as mulheres olharem pra você. Por conta da pandemia, as mulheres ficaram um pouco, sabe, tensas. Elas deixaram de se cuidar e de se olhar. Seu marido, ele te ama, sim. O problema seu é que a sua personalidade é muito forte. A mulher dos sete, ela tem uma personalidade difícil. Então começa a olhar pra você, mudar a sua personalidade e pra isso te ajudar, usa um quartzo rosa que você vai ficar bem. Tá. A próxima é a Regiane. Olá, pessoal. Gostaria de saber sobre a minha vida financeira neste novo ciclo. Beijos, não perco vocês. Ah, obrigada, meu amor. Não virei uma vez com você, né? Perdão. Focada na pergunta, não ajudei uma vez. Não, eu também tô focada na pergunta, porque aqui, você só foi passar do nome, mas a pergunta eu não sei. Então vamos lá, você é uma mulher do nove, todas as mulheres do nove são mulheres maravilhosas. Eu adoro, né? Inclusive, deixa eu mandar um beijo, Cláudia Regina, você vai ficar boa. Beijo. Ela te adora. Manda um beijo pra ela. Beijo, Cláudia Regina. Oh, meu Deus, melhoras, tá bom? Ela vai ficar ótima. Vai. É uma mulher do nove, mulher do nove é guerreira. Então assim, detalhe pra mulher do nove. Já começou o ano, o problema seu é espiritual. Procura qualquer segmento religioso que você goste, porque a religião, você tem que gostar, ela não precisa de religião. Acredita em Deus, tá ótimo. Pronto. Então, e faça suas coisinhas. Banho seu de arueira, sua pedra, turmalina negra e ametista. Usa as duas pedras e a sua vida vai ficar perfeita. Tá. Próxima pergunta, Cláudia. Boa tarde a todos do programa. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Estou passando pelo processo de fertilização e quero saber se tem uma criança para mim no berço da criação. Nossa, o jeito que ela faz a pergunta já é lindo, né? É lindo. Lindo, 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 Cláudia. Então vamos lá. A maioria das mulheres do oito, elas têm problema no útero e no ovário. Ah, é? Isso. Porque elas têm carma de mãe. Então pra você ter uma boa espera, um bebezinho à vinda, você vai tomar banho de anis estrelado do pescoço para baixo, tá? E quando você for tomar o banho, tome ele morninho e medita, tá? Pensa numa cachoeira, pensa nas águas, porque as águas elas limpam e transformam. Perfeito. Mais uma. Vamos lá. Que é da Sandra. Amo esse programa com a Regina e a Mãe Marcia, sempre lindas. Olha que fofa. Que fofa. Estou pensando em me separar e quero saber se essa é a decisão certa. Ai, dureza. É Sandra, peraí, acho que eu dobrei, passou duas. Eu senti que eram dois. Sandra. Aqui. Vamos lá. Sandra. Não, não é momento pra se separar, tá? Não é o momento. E aí o que que acontece? Você é uma mulher do 11. As mulheres do 11, elas estão muito com a energia muito lá embaixo, né? Então o que que acontece? Você vai passar, vai tomar uns banhos primeiro, de arueira, coloca uma turmalina negra na sua cabeceira e para e pensa o que é positivo e negativo, esse não é o momento pra você se separar. Até mesmo que a pessoa não é ruim. O que está faltando nessa pessoa é te entender. É porque às vezes os homens não entendem a gente, né? Mas passa pra ele o quanto você gosta dele que ele vai mudar. Tá. Próxima pergunta do Luciano. Agora sim, gostaria de saber se consigo voltar logo para São Paulo e um bom trabalho em breve. Vamos lá. Trabalho em breve e vai ter. Tem uma energia maravilhosa. Tem 13 no braço e 4 do outro. Um homem trabalhador. Pra você arrumar um trabalho, você vai tomar banho de água humana durante 3 dias, não nessa lua que vai entrar, que é linguante, e sim na lua nova. Pode fazer isso que você arruma um bom emprego. Tá, como é que é o negócio? Então ele vai arrumar um bom emprego logo. Isso. Porque isso é muito sério, Márcia. Sim, muito sério. Mas ele vai ficar bem e ele vem pra São Paulo logo. Tá. E temos umas pedras ali, é isso? Sim, temos a simpatia do mês, pra dinheiro. Simpatia. E a pedra do mês. Tá. Só não trouxe o banho do mês, porque todo mundo já tá vendo o banho, já tá me acompanhando. E antes de eu falar só um detalhe, todo mundo que se inscreve lá no Arruba Mulheres, que vai lá na minha foto e clica, quando eu saio daqui, eu escolho 4 pessoas e eu faço a cabala delas na minha live. Tá. Vamos passar a pedra do mês? Vamos. Vamos. Então vamos lá. Gente, pra quem não conhece, as pedras do mês é o quartzo negro, que é esse daqui, que é chamado de... É, cristal negro. Que lindo. Que lindo. Que lindo. E a perita. O que que elas servem? O quartzo serve pra tirar toda a energia negativa do local. E a perita, ela vai te dar o ânimo, a alegria, a vontade de trabalhar. E aí, o que que acontece? Essas duas pedrinhas é a pedra do mês, pra levantar a autoestima das pessoas. Tá. E aí, a simpatia do dinheiro, que é rapidinho. Vamos lá. Então, essas duas pedras são do mês de julho. Mês de julho e agosto. Ah, tá. Bom. Vamos lá. Simpatia. Simpatia. Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Não, eu vou ficar tranquila. Só vou pegar aqui as moedas. A pedra. A pedra e o imã. São sete moedas douradas, um imã. O que que vocês vão fazer quando vocês vão fazerem a simpatia? Vocês vão pegar um imã redondinho, tá? Um imã pequeno, ou a caneta, melhor. Né? Pronto. Pronto. Vocês vão pegar um imã, as moedas. Quando vocês vão colocar a moeda no imã, vocês vão mentalizando o que você quer. Você quer um trabalho maravilhoso? Quer subir na sua empresa? Quer clientes pro seu trabalho? Então, você vai fazer isso daqui. Vai colocar sete moedinhas... No imã. No imã. Depois, a pedra do dinheiro, que é a perita, você vai colocar em cima. Aonde você vai guardar? Na entrada da tua casa, na sua mesa do escritório. Enfim, você vai guardar aonde você se sentir melhor. Na cabeceira da tua cama pra criar ideias, pra você ter artigos. Enfim, aonde você achar melhor. Muita gente carrega na carteira. Então, aí você pode pegar um imã pequenininho, uma moeda e uma perita pequena. E peça pelo seu trabalho. Pra quem tá desempregado, pode fazer essa simpatia, que dá certo. Tá. Então, tem as pedras e tem a simpatia. E tem, no final do programa, que você pega as quatro pessoas. Vou dar o Instagram da Mãe Márcia, o telefone, e aí ela repete como que ela trabalha com lives e tudo mais. O telefone é 11-993-08-5140. Instagram e YouTube, Mãe Márcia Europeia. Mãe Márcia Europeia, no Instagram e no YouTube. Perfeito. E aí acaba, como é que é? Quem se inscreve, você pega a foto? Quem se inscreveu lá, naquela, no, na roupa mulheres, na roupa gazeta, na minha foto, eu vou lá. Escolho, na hora da live, e pego o nome da pessoa e respondo a pergunta. Tá. E ainda falo algumas dicas, saúde, espiritual, que é pra pessoa andar pra frente. Posso dar uma dica pras pessoas? Mas é claro. Então, vamos lá, gente. Uma dica geral. As pessoas deixaram de se amar e estão muito olhando pro lado. Hoje a dica é assim, não julgue para não ser julgado, não critique para não ser criticado. E o melhor, gente, se ame, olhe pra você. Às vezes você tá aí quietinho, triste dentro da tua casa, assistindo o programa, mas não sabe o potencial que você tem e a alegria que tá te esperando. Então, assim, a alegria, ela tá na sua porta. Abre essa janela pra ela entrar. Tá bom. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Viu?